Olá, seja bem-vindo, eu sou Júlio Orsouza, coach de liderança, e hoje eu tenho uma mega dica de alta performance para você. E a dica de hoje, ela é bem simples e eficaz, porque depende só de você entrar em ação. Hoje eu quero falar um pouco sobre um projeto do Flávio Augusto, que é o projeto do GVCast. É um podcast que contribui com empreendedores, e entenda, eu quero falar disso no próximo vídeo, sobre empreendedorismo, que não é ter a sua própria empresa, mas você pode ser um empreendedor dentro da empresa que você atua, dentro da corporação que você está inserido. E o Flávio, nesse podcast, nesse site do GVCast, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, o link para você acompanhar o GVCast. E nesse exato momento, você já deve ter passado de 30 posts de podcast, então tem muito material, muito conteúdo, mas eu quero pegar um em específico para você aqui, que é o Podcast 20, que ele fala de 12 dicas para melhorar a geração futura. Quando eu penso em melhorar a geração futura, eu penso exatamente nos meus filhos, Gabriel e a Mariana. Eu penso também em uma mudança de cultura, e o que uma mudança de cultura pode trazer para o futuro de um país. Nesse exato momento que você está assistindo, eu não sei se está no momento ainda, ou se já passou, ou se você acompanhou, o Brasil está passando por uma crise de confiança política. E dentro dessas dicas que o Flávio menciona, ele fala sobre responsabilidade. Ensine o seu filho, sua filha, a ter responsabilidade dos atos que ele teve, daquilo que ele fez, que todo comportamento que ele tem, tem uma consequência. Pode ser uma consequência positiva ou uma consequência negativa, não importa, mas que ele assuma a responsabilidade sobre isso. Quando você ensina a assumir responsabilidade, não quer dizer que ele vai ser punido sozinho. Se você, nesse caso, eu sou o líder hoje do meu filho, eu assumo a responsabilidade junto com ele e ensino. E a partir desse momento, quando ele cria consciência do aprendizado, ele vai passar a ter responsabilidade maior no futuro, se ele continuar insistindo nesse ato que talvez não tenha sido tão bom. Quando eu motivo, ou incentivo, ou inspiro as pessoas ao meu redor a terem responsabilidade daquilo que é importante, daquilo que ela fez, eu elimino uma frase que é a seguinte. Se eu tenho que assumir a responsabilidade dos seus atos, eu não preciso de você. E aí eu começo a deletar pessoas da minha vida, tirar pessoas da minha vida e a grande armadilha disso tudo é que sozinho eu posso até fazer, mas eu vou demandar mais força, mais energia, mais estresse, mais fadiga, mais cansaço, enfim. E isso pode prejudicar diretamente a minha saúde física e emocional. Se você gostou desse conteúdo, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, inspire as pessoas ao seu redor, seja corporativamente, seja pessoalmente, com seus amigos. Inspire as pessoas a terem mais responsabilidade. E quando isso acontece, muda o rumo de uma nação, muda o rumo de uma empresa, muda o rumo de uma família e isso cresce, isso traz uma nova fase para esse grupo que você está inspirando a ter mais responsabilidade. Espero que você tenha gostado e eu vou pedir para você hoje, além de curtir esse vídeo, se ele estiver sendo útil para você, eu vou pedir para você deixar seu comentário aqui embaixo. Porque eu estou muito comprometido em entregar conteúdo e quando você deixa seu comentário, você deixa sua pergunta, sua opinião, a gente começa a entender que do outro lado dessa câmera tem alguém que está sendo transformado por esse conteúdo. E se você quiser transformar a vida de outras pessoas através desse conteúdo, marque o nome dela aqui embaixo desse post, compartilhe com outras pessoas na sua rede social e faça outras pessoas ampliarem a sua relação com responsabilidade. Um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!